Milona? O ex-treinador Café com Leite? Ou o elenco que todo jogo dá canja aos rivais? Cara, eu gosto de dizer que o Palmeiras é o elenco mesmo, né? Na minha opinião é uma salada de tudo isso aí que o internauta perguntou. É uma salada, você mistura um pouquinho de cada e vai formar o grande problema. Só que o Palmeiras é aquilo, né, cara? Ele é aquela sopa de hospital, né? É ruim, não tem tempero nenhum, mas a gente tem que engolir. E aí virou essa bagunça que tá hoje, agora tá sem técnico, sem nada, a gente não tem nem esperança, não tem nenhum temperinho ali pra colocar, não é? E tá complicado. E olha aqui o William Cândido, com muita candidez, perguntando se para ser um cozinheiro da alta gastronomia, perguntando qual a estatura mínima exigida para um cozinheiro da alta gastronomia. Então, não tem estatura mínima, porque a gente tem uns mini-chefes, né? Tem uns prodígios crianças de 7, 8, 10 anos de idade que o menino detona. Eu dou aula para umas criancinhas, que são as criancinhas que são geniais, cara. Eu com 10 anos de idade, eu não sabia nem dar corda no meu carrinho. A criança corta a cebola, descasca, faz bolo. Eu falo, meu Deus do céu, cara. O mundo mudou completamente. Mas nós acabamos não falando muito, né? Sobre o alvo prioritário da nossa pergunta aqui, que é o... O Palmeiras. O senhor, por favor, me dê. Não, o pessoal, é que eu tô preocupado aqui, tô com um dos meus neurônios, com a questão do áudio. As pessoas aqui estão falando que tá melhor, então eu vou acreditar que já esteja melhor. Superável esse problema, para que nós sigamos Doravan com uma nova mensagem de um novo internauta presente ao Sistema Solar. Tem uma aqui da Arroba, Gracinha, Palmeiras não tem Mundial. Se eu repetir mil vezes uma piada sem graça e sem base verificada... O próprio nome da Arroba dela já diz, né? Palmeiras não tem Mundial, minha filha. Liga lá no saque da FIFA, faz o coisa, porque pra mim a gente tem Mundial, se com a ENT1 é Mundial, é comprovado, entendeu? E que se dane. Mas, se for mil vezes a piada sem graça, depende do tipo de piada, né? Você vai fazer a piada do elefante caiu na lama, é tão ruim que uma hora ela chega a ficar boa, ela torna-se graciosa. Tá aí. Quer dizer, é uma técnica já utilizada em outros campos da vida, né? Campo da política, que talvez possa emplacar também no campo gramado. Até mesmo o campo gramado artificialmente. Agora, não se pode deletar um ano da história. Como se fosse uma mensagem de caixa postal, meu folio. houve, entre os anos de 1950 e 1952, um ano conhecido por 1951 BC. Ano em que se disputou uma competição intercontinental amplamente documentada, sagrando-se vencedora do certame. À época, a sociedade esportiva faltava. Porque, até o boom da virada, todos os títulos de Mundiais Intercubes eram vestidos da Europa e da América do Sul, meu Rocha. Finalizando. Tá bom, então, Nenê. Não tem Mundial, viu? Pronto, passou, Nenê. Mas tem Copa Rio, que é o primeiro intercontinental de clubes da história do futebol. Ou seja, perto da Copa Rio, o Mundialzinho Ordinário, lá da Turminha Piosa, é um frangote desossado. É um galeto. Ou vamos decretar, então, que os títulos perdem a validade com o tempo, estragam. Tipo o pote de requeijão. E, nesse caminho, logo vão se perder todas as conquistas futebolísticas e esportivas do universo sideral. Sideral, o que é quase um suicídio civilizatório. Cobre dinheiro, cobre dinheiro. E lembrando que a gente pode reutilizar o pote de requeijão pra várias outras coisas. Não jogue fora, não descarte. Seja consciente. E a gente não vai descartar o título, não é mesmo, Marco? É a mesma coisa. A gente não descarta o ano. Igual a gente não descarta um pote de requeijão. Pois é. A gente tem que entender que o tempo, os anos passam um a um, né? Um a um. E as gerações também, quer dizer. Não é porque o nosso bisavô já morreu que ele não existiu. Quer dizer, é um desserviço à humanidade esse tipo de raciocínio. Além de uma piada fraca, né? Agora, de volta ao planeta Terra...